Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Gostaria de dar uma informação sobre a carreira de médico do Estado que quisemos implantar no Brasil através de várias gestões que fizemos junto aos políticos, senadores e deputados e que infelizmente não conseguimos êxito. São Paulo deu uma demonstração já em 2012 que é possível fazer essa carreira de Estado através do professor Giovanni Sérgio enquanto Secretário da Saúde foi instituída a carreira de médico do Estado de São Paulo. É evidente que não ficou nos valores que a gente imaginava. Estamos agora comemorando que todas as ações vão começar a serem feitas, ou seja, o médico de São Paulo vai conseguir ter um ganho muito melhor trabalhando 40 horas no Estado, privilegiando as 40 horas no Estado. Esse é o primeiro passo. Quem sabe esse passo de São Paulo não seja estendido para o Brasil provando que São Paulo pode, evidentemente, ditar normas e que possa ser seguida pelo governo federal. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.